Olá pessoal, eu sou Janaina Marticelli e vocês estão no canal Forra de Cultura e Pastagens e eu quero convidar vocês a virem comigo para Araguaína, aqui no estado do Tocantins. Eu fui convidada pelo pessoal da Agrominas e pelo pessoal da Universidade Federal do Norte do Tocantins para participar de dois eventos em Araguaína. E também fui convidada a conhecer aqui algumas fazendas. Então eu estou convidando vocês para virem comigo. Segura a vinheta que o vídeo já vai começar. Pessoal, eu estou aqui em Araguaína com o Ricardo, fazenda Vale do Boi. E aí foi bacana que enquanto a gente estava aqui no caminho, a gente vinha conversando sobre as diversidades de plantas forrageiras que ele tem na fazenda. Então é uma fazenda grande, aí ele vai ter vários piquetes, várias mangas aqui com diferentes forrageiras. E ele falou um negócio interessante para mim que eu quero trazer para vocês aqui, que ele tem o maçai, que está aqui, e ele tem o tamani lá. Então ele tem algumas percepções em relação ao maçai e ao tamani que são plantas, né Ricardo? Que são para nichos um pouco diferentes, porque o maçai tem uma menor exigência de fertilidade, enquanto o tamani tem uma maior exigência. O que você fala desses dois capinhos, esses dois cultivares de pânico? Como é que eles estão se comportando aqui na fazenda? O maçai nós já temos há muitos anos, né? Já temos um maçai aqui há mais de 20 anos, né? Quando a Embrapa ainda estava lançando ainda, era o T21, não tinha nem nome, nós implantamos um piquete e temos ele ao longo desse tempo. E o tamani de um período mais curto, né? Nós temos três anos trabalhando com o tamani. A percepção é o seguinte, o maçai é um capim que brota muito, fecha bem o solo, né? É menos exigente, ele entrega muita lotação com um desempenho individual menor. Isso, que é só de qualidade, né? É, uma qualidade pior e a gente procura equilibrar isso com a suplementação, né? Suplementação proteica, com ureia, você melhora o desempenho dos animais no maçai. O tamani já é um pasto de... a formação é do mesmo jeito, o porte é quase mais ou menos do mesmo jeito. Uma folha mais macia, uma maior aceitação pelo animal, né? Só que é um capim de pouca produção. Ele é muito exigente e mesmo a gente entregando nitrogênio, fósforo, ele não entrega a mesma lotação do que o maçai e outra. E ao longo do tempo ele vai abrindo espaço. Acho que pela exigência dele, né? Então, assim, é um capim muito interessante pra tropa, pra desmama, pra qualquer fase. Só que entrega pouco. Então, assim, é um capim que nós temos utilizado hoje mais pra piquetes, pra tropa, pra desmama. Mas pra um pasto maior. Você precisa pressionar mais. Mas um em relação ao outro, o maçai nos entrega mais do que o tamanho. É, eu acho essa percepção muito interessante. Porque quando você tem os dois pra comparar, assim, tão perto e no mesmo sistema de produção, eu acho interessante trazer isso pra vocês, viu, pessoal? Mas nós vamos continuar por aqui e daqui a pouco vai ter mais coisa aí pra vocês. Música Pessoal, eu tô aqui com a Maíra. Aqui na Fazenda Aviação, tô na região de Araguaína, Tocantins. E ela faz recria e engorda, né? Aqui na fazenda dela. Ela não tem a cria. Então, tava dando uma mandada aqui nessa, na fazenda com ela. Gostei muito do que eu vi. E ela vai fazer a terminação esse ano exclusivamente a pasto, né? Me conta isso aí, Maíra. Como é que é fazer isso em sistema exclusivo a pasto? Bom, só falando, a fazenda a gente faz só recria e engorda mesmo. E basicamente tudo a pasto. Tem alguns anos que a gente faz um semi-confinamento. Esse ano a gente escolheu por não fazer. Foi mais uma estratégia decorrente do custo. Arroba baixa o custo, então. A gente fez as contas e viu que era mais viável. Apesar da gente vender um pouco menos esse ano de animais. Mas com o custo mais baixo, o lucro no final vai acabar sendo maior. Então, a gente definiu por esse sistema esse ano. Mas, de todo modo, a gente faz um sistema, acho que, intensivo. Pela nutrição que a gente dá, o manejo de pastagem sendo bem feito. A gente acaba conseguindo um ganho de peso acima da média, né? Do Brasil. Sim, isso é importante. Porque a gente tava vendo uns dados. E é interessantíssimo o que ela faz aqui na fazenda. É que ela tem toda uma escrituração zootécnica de produção de pasto. E a partir das planilhas que são geradas, é que vocês definem capacidade de suporte, mudança de lote de local. Você acha que com esse controle de gestão que você tem, você consegue também refletir isso no ganho de peso, né? Exatamente. Eu acho que a gente tendo esse controle do que a fazenda suporta, do que cada módulo da fazenda suporta, a gente consegue administrar melhor essa lotação, né? Saber se tá mais ou se tá menos, controlar isso melhor. Com a capacitação dos nossos colaboradores também pra ajudar isso. Isso é importante. determinar a altura, a ponta, como é que tá pra determinar o momento ideal de fazer essa mudança de piquete em todos os rotacionados. Aí isso tudo nos auxilia a refletir no melhor ganho de peso. E na tomada de decisão, né? Na tomada de decisão, exatamente. E a gente tava vendo uns dados também que vocês fazem, né? O lote de maior exigência passa comendo ponta, depois vocês passam com outro lote rapando, né? Então, esse é o manejo que você também não adota em todos os piquetes, né? Isso. A gente... Alguns piquetes melhores, tanto de água, disponibilidade que dá pra fazer, a gente faz. Só no período de água também. Na seca já... Na seca. A gente repasse, mas a carga do módulo era... tava muito alta. Muito alta. Então, o ganho de peso acabava não ser fritina. Então, com esse ajuste de carga, a gente conseguiu melhorar bem. A gente tava conversando, antes de parar aqui, ela fez um comentário, eu fiz a pergunta pra ela em relação à distância que ela tem do bebedouro. Quanto o animal tem que andar? Ela me deu uma informação importante que eu queria passar pra vocês, porque é ela que tá falando, que às vezes a gente fala aqui, mas quem tá falando é pecuarista, né? Quanto que você aumentou seu ganho de peso quando você diminuiu a distância do animal que ele precisa percorrer até o bebedouro? Então, eu tava comentando, o módulo que era mais distante de água aqui, que era o animal tinha que caminhar mais ou menos um quilômetro pra chegar na aguada. A partir do momento que a gente fez a água encanada, que além dela ser de melhor qualidade, ficar perto do animal, o incremento de ganho de peso foi de 60% de um ano pro outro. Só porque você fez essa questão relacionada... Tem uma outra mudança, não foi... Não adubou... Não ficou, não teve nutrição, tudo igual. Só a água, né? Só a água. Então, essa aqui eu acho que é a informação, a dica de ouro de hoje aqui da nossa conversa. E é isso aí, pessoal. Tô gostando muito do que eu tô vendo aqui na região da Jaraguaína. Fora a receptividade, que tem um pessoal aqui super gente boa que tá acompanhando a gente aqui. Nós estamos com um montão de pecuaristas do Tocantins aqui na nossa visita e eu tô adorando o que eu tô vendo e sistemas de produção a paz que efetivamente funcionam. Então, é possível a gente fazer uma pecuária competitiva e sustentável. É isso aí. E eu vou conversar com o Nárcia, que também é pecuarista. Eu tô bastante impressionada com tudo que eu tenho visto aqui. E eu sempre digo pra vocês que a primeira mudança que a gente tem que ter na fazenda é de mentalidade. Quando a cabeça muda, tudo vai mudando. Nárcia, queria perguntar pra você, a gente já tava conversando um pouquinho sobre isso. Você acredita na pecuária a pasto? Você acha que é possível a gente fazer uma pecuária a pasto? Sim, eu tenho uma experiência em outras atividades e a gente tá sempre procurando explorar vantagens em tudo aquilo que a gente mexe. E a grande vantagem competitiva que nós temos em relação aos outros produtores, aos outros países, é o capim. Então, se a gente desprezar aquilo que a gente tem de melhor, que é vantagem pro resto do mundo, que tem o clima, que tem o solo, as condições e a técnica, inclusive a tecnologia hoje que existe, a gente não estaria sendo sensato. Sim, e a gente tava conversando, tava tendo uma conversa prévia com ele, até coloquei o vídeo no Instagram, vocês estão acompanhando aqui pelo YouTube, em que a gente falava de, em relação aos bebedouros, conversei com a Aira também, né, que você falou que foi um dos primeiros investimentos que você fez, né, e você acha que já fez um grande efeito dentro da fazenda, né? Sim, as mudanças vão acontecendo de acordo com o seu planejamento, com as suas metas e aquele sistema que você acha o ideal pra sua cabeça, né, pra sua propriedade, o que você poderia fazer. E aí a gente vai a cada degrau mudando pasto, fazendo bebedouros, coxos. E todas as outras instalações e também as mudanças no manejo, né, que os manejos tem que estar adequados àquilo que você pretende fazer. É, eu só vou reforçar uma coisa que ele falou aqui, que eu achei interessante, que eu acho importante, eu tô sempre falando isso aqui pra vocês no canal, gente. A melhor fazenda é aquela que tá dentro de você, né, a melhor fazenda é aquela que você consegue administrar bem, que consegue te dar um retorno e que você consegue ter a sustentabilidade nos três níveis, social, econômico e ambiental. Então, só pra gente finalizar, Nasser, é possível então ter uma pecuária competitiva pasto? Com certeza, com certeza. E vamos junto então pra não ter mais áreas degradadas no Brasil. Pessoal, eu vou continuar por aqui e daqui a pouco tem mais. Pessoal, eu continuo aqui, dessa vez nós estamos de novo conversando aqui com o Ricardo. Agora a gente tá com o Rebanho Elite, né, Ricardo? Você faz venda de genética aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal, que eu achei muito bacana uma conversa que a gente tava tendo e eu queria levar isso pro pessoal que acompanha a gente aqui no canal. Como é que você faz essa dinâmica, né? Já tô vendo que você tem um capinha estrela pra esse rebanho aqui. Como é que é a dinâmica de uso desses pastos pra esse rebanho aqui? Vamos lá. Então, falando da nossa produção genética, né, então todos os nossos trabalhos é cria a pasto, né, mas nós temos um evento anual de venda de animais. Então, pro preparo desses animais, os animais estão em pastos, comendo uma suplementação de ração pra externarem o potencial genético, né, e ficarem bem visualmente pros nossos clientes, mas sem bombar, porque esses animais vão trabalhar em pastos que até diferentes dos nossos, né? E precisa performar lá também, né? E precisa performar lá também, principalmente lá, né? E nós também temos, então, a fazenda, nós criamos tipo uma vitrine aqui, que são piquetes de grama estrela, que ela não suporta as altas lotações que a gente coloca aqui. Então, nós temos uma capineira de capiaçu, né, que é capim também, então pensando na estratégia do pós-venda, da adaptação dos animais na onde vão trabalhar, então a gente, parte dos animais ficam nesses piquetes de grama estrela e o volumoso... Uma suplementação volumosa. Volumosa é de capim, do capiaçu, né? Então, isso alivia mais pastos da fazenda, né? E os animais estão comendo capim e não vão ter problema de adaptação nas propriedades que vão trabalhar. Antes que eles vão. Eu achei muito interessante, né, uns animais que você vê que tem uma superioridade genética muito grande. Você tem rebanho comercial também, a gente teve lá no seu rebanho comercial, que a gente conversou sobre o maçai e o tamane. E o Ricardo, ele tem o seguinte na fazenda dele, pessoal, ele tem uma coisa que eu acho interessantíssima dentro da fazenda, que é a variabilidade de plantas forrageiras. Então, ele tem uma diversidade muito grande, mas vejam bem, não é tudo dentro do mesmo pasto, né, Ricardo? Então, você tem módulos lá em que você trabalha com o sabiá, que você tem marandu, que tem aqui o estrela, né? E não mistura. E aí, a gente estava conversando sobre essas questões referentes a cigarrinhas. Você acha que essa diversidade sua de pasto te ajuda a distribuir melhor forragem durante água e seca e também te ajuda a segurar mais esse efeito que possivelmente pode ser causado por pragas ou doenças? Eu não tenho dúvida, né? Com o passar dos anos, a gente foi entendendo e verificando, né, sentindo em loco, né? Então, assim, temos variedades de gramíneas diferentes para solos diferentes e categorias animais diferentes. Excelente. Tá? Sempre foi a ideia. Temos uma estratégia de equilíbrio entre braquiária e pânico, porque o braquiária é que aguenta a seca. Então, a gente trabalha aí de 55, 60 braquiária, 45, 40 pânico. E, então, um somatório da diversidade de gramíneas que nós temos aqui. Nós temos 13 variedades de gramíneas diferentes na propriedade, dentro dessas... Dos módulos todos, né? Dos módulos todos. O manejo que a gente impõe, né? Não deixa o pasto passar, procura cortar, respeitar, descansar... Não rapar, não abatumar demais, porque você cria o ambiente para a cigarrinha. Aduação? Uma reposição, uma aduação de reposição, que a gente tem um processo disso, né? A gente procura preservar a natureza. A fazenda é muito bem arborizada, não é só as APPs, os pastos são arborizados e tudo mais. Então, acho que o somatório disso tudo, com a variedade de gramíneas diferentes, nós temos pouca ataque de cigarrinha. Nós temos, mas ela é bem menor do que eu vejo por aí. Então, acho que essa somatória tem nos ajudado em relação a esse tema. Ricardo, para a gente finalizar, eu sou uma entusiasta, todo mundo sabe, tanto que o canal é Forro de Cultura e Pastagens, eu sou uma entusiasta da produção animal sobre o pastejo, eu acredito no boi a pasto. Você está comigo? 100%. Vou, para reafirmar isso, não trabalho com confinamento, temos uma lotação um pouco acima da média, que trabalhamos o ano inteiro, uma estratégia e a pasto. Até o animal que eu imprimo um pouquinho mais, não preparo para a venda de reprodução, eu ainda trabalho com capineira. Então, é capim. É capim, é possível e eu acredito piamente nisso. Então, estamos juntos. É isso aí, pessoal. Eu estou finalizando aqui, nessa minha visita, aqui na região de Araguaína, no Tocantins. Eu estou muito contente, eu vim aqui para dar duas palestras, para a gente correr essas fazendas. Eu gostaria muito de agradecer as pessoas que ajudaram a me trazer aqui para Araguaína e conhecer essa realidade tão fantástica. Então, eu queria deixar o meu agradecimento à Agrominas, queria deixar o meu agradecimento à Universidade Federal do Norte de Tocantins, aqui, em nome do professor José Nilma, do canal Agroverdades. E deixar o recado de sempre. Lembrem-se, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim e no pasto é mais barato. Fiquem com Deus e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto